Eu estou todo a branco. Onde está? Onde está? Temos que nos esconder. Temos que nos esconder. O Rick, somos mais. O Rick tem que nos matar. Mas vai ter 2 minutos para nos encontrar. Se passar esse tempo e ele não nos matar. Se passar esse tempo e ele não nos matar. Nós podemos nos matar a ele. Vamos pegar uma pistola. Vou o matar. Alguém já sabe onde nós nos vamos esconder. Que é nada. Alguém não há muito a nos esconder. Alguém não há muito a nos esconder. E quando ele estiver perto de nós. O comando começa a vibrar de grandes. Quem é aqui? Há mapas que se vê assim bem. Mas há outro que é bem de escudo. Não dejo mesmo um cudo com a lanterna. Quem é este aqui? Ah moço, quem foi aquele nabo que correu lá para lá? Ele está mesmo ao meu lado. Quem é que apareceu aqui à minha frente agora? Oh, não vi ele. Olha, nabo é de me atacar com a lanterna. Atenção, deixa eu ir para fora. Ah é, estou escondido já. Ele está aqui caraças, não dá assim. Ele não se mexe até aos 2 minutos caraças. Eu não me mexo. Por isso esconde-se. Ah estou. Eu não sei onde é que ele está. Está bem pinga, desligou o pinga. Porra, mas é. Kip, quando ele estiver à alça-veira o comando começa a tremer. Quando ele estiver à próxima. Já está a mesma atividade. 4, 3, 2, 1, já posso. Olha para ficar escondido. Esse quem esconde-se atrás de uma cama de hospital. Olha para ficar escondido. Olha para ficar escondido. Não sou eu. Estou tudo bem. Estou cego. Eu estou escondido já. Não sou eu que estou aí. Não sou eu que estou aí. Não sou eu que estou aí. Não sou eu. Quem é que ligou uma lanterna? Cala, perilha. Fogo. Não. Senão vai ser a chave. Não. Não. Não é pouco. E se ele te aparecer? Se ele te aparecer tenta-te matar, tenta-o matar com a lanterna. Não, não, não. Não podemos matá-la. Senão ela sempre é da piada. E eu tenho encontrado-se. Oh mano. Se não estermos afastados dele, ele mata-nos logo. É impossível mais matar-se com a lanterna. O que é que é morrer já? Já. Eu estou ali no comando aí. Olha. Mas já foi. Mas já foi. Foi. É só te esconderes. Entra-se é algo do contrário. Estás com pressa, Rick. Estou escondido. Estou te escondido num buraco. Ele nunca mais vai encontrar. Foda-se. O meu comando está tudo mesmo desde o início. Até o meu. Mas tipo. Estás tudo. Ah boi. Ah boi. Ah boi. Ah boi. É. Ih, dá para baixar aqui? Não. Não dá. Quem é este? Ultimistic. Ah pirinha. Foge. Fogia! Oh pirinha. Oh pirinha, não falta-se. Oh pirinha. Oh pirinha. Não é uma cara. Não é uma cara. Tu és nada. Oh pirinha. Pirinha. Dei ter a minha câmera. Vou usar a mesma tática. Ninguém o mata. Deixai até 1 minuto. O Pring ia matá-lo para nós. Olha lá, eu vou lhe fazer o que eu fiz aqui. Ele vai passar aqui. Ele vai aumentar aí. Está bem, mas quando ele quiser... Ele matou. Ele vai ficarاف Gigante. Ele vai Pathou. Olha! Ela ainda está no meio. Ela ainda está no meio. Sim, o que te matou foi o fake. O que? Mas que cagasse! Quem está aqui ao meu lado? Olha o Savage. O Savage, estou bem de estragar a técnica. Estamos a dar umas redes. Olha, perdi. Esquece-me. For o Savage, for o Savage. Oh, vai a merda Savage. Não tem ninguém que esperar. Não tem ninguém que esperar. Não tem ninguém que esperar. Se não, também se matava com a lanterna no início. Ah, não sabia. Agora para o Pirinha entrar. Agora para o Pirinha entrar na próxima. Isto é que é fixe. Isto dá para dinheiro. Não tem ninguém que esperar. Ah, mas isto não está indo para o Espírito. Espera aí, eu jogar o quê? Não percebi. Ah, mas... Um gajo está aqui. Um gajo está aqui, é para... É o Pirinha. Olha, sou eu. Espera até os dois minutos. Eu sei. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Não ou não? É tu, é tu? E está também, mano. Não sei. Eu gosto das nossas coisas. É Henrique. É que não é a arma. Nem lá que vimos. E para quem está com o mandato para o Minha? Não, não estou. Olha, por favor. Não, não está. Está até lá também. Estou a ver. Ah, está a jogar. Não parece. Ah, está. Está a jogar. Está a jogar. Está no jogo. Espera aí, mano. Estou a guardar confuso. Estou a procurar algum sítio. Que não consigo encontrar. Mas só tem teu comando a tremer. Bem, já vou eu. Talvez. Ah, não. Já vai bater os dois. Oh, por favor. Oh, vou bem. Não. Ai, mãe do céu. Estou perto lá no mapa. Está na hora da minha deixa. Já agora eu comendo mais não. Diver a dor. Pessoal correu mal. Pessoal correu mal. Ele já está na fala. T sidec, meu. Tad eu mele ... E a hora do medo. E aí ele é mesmo. Ele está em ferro. Ir guia ... É o que? S constitutional ... Não, essa me ia dar má! Eu não vou querer a porta, ele não ia! Oh, matou-me! Oh meu, eu já saiba as tárticas! Olha aí, oh boi! Não, eu já saiba as tárticas! Agora eu vou voltar mais a esta. Onde está o Lapa? Vamos lá, estás me escondido! Não, Lapa! Oi, Lapa é no cu! Ah, é o Rick! É o Rick! Isto foi a sala que nós estávamos todo escondido! Espera, espera, esperem até um minuto e meio, aí podem matar! Não, eu não vou pegar! Ah não, rapaz, escamando aí! Olha, meu João! Há pra ser que saímos aí agora! Ele não tem oportunidade de... O que é este? O que é este? Olha! Olá! O que é este? O Zé's in the pathway! WTY! O que é o Rick? Vá lá! Vá lá! Oh Hank! O que é isso? Eu estou a queimar, eu estou a queimar! Eu estou a queimar! Mano! Para pra 5! Mano! Tomei a disparar pra 5! Não vem de nada! Eu tenho uma merda pra 6! Não vem de nada! Mano! Não acaba de nada! Estava disparado na... Estava disparado na... O gajo está disparando no ar! O Lapa saiu disparado no ar! Ai o Lapa foda! Não sabia nem que aquela merda é uma mentira de gato! E aí? Não sabe? Ela está escondida agora, deixa-me ver. Não vou dizer onde eu ando. Mas sabe, tu andas a caminhar, cara. Claro, sepa! 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 Olha, já o podeis cassar, já o podeis cassar, já temos um minuto. Já o podeis andar aí a cassar. Quando vá em minuto, vejo que a gente tem um minuto. E aí? Olha, e aí quem encontreste aqui? Olha, já o podeis cassar. Ela vai se esconder ou...? Não vai nada, ela não está escondido. Vai, vai. Não, vai ver se as portas abrem. Já vi as portas. Puxa, louco. Olha, Rick. Eu não queria muito acabar. Se tiver com uma... Se quiseres uma bomba e lhe acertar na cabeça é uma funda. Olha, temos aqui um segundo. E desganha. Olha, 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 olha... Boa, ei... É um mapa agora. Que nojo. Só temos mais uma. Desta. É um mapa. Eu já não vou para não ser de fuga. Ele já sabe a tática. Já sabe a minha tática. De fuga. Mas o Lapa não sabe. O Lapa, tu sabe esta minha tática de fuga? Não. Não. Acho que vou exercer a minha tática. Também esconde sempre no mesmo sítio. De fuga, eu não. De fuga. De fuga. De fuga. E já sei o que é que vou fazer. Ih, já temos que mandar tramer. Temos 48 segundos para nos esconder. E portas abertas. E quem é este indivíduo? Quando é aqui? Acho que é. Ele está lá em baixo. Ele está lá em baixo. É melhor esconder. O que é que passou por um ai? O que é que passou por um ai? Se calhar todo. Olha, não te falta acertar Nielsen, que bom eu, alô, ai jesus, Olha, o Mr.Hate já foi. Foi já. Não digas que podes esconder-me no Twitter, cara? Não, não foi. Oh Zezinho, queres saber o nome? Queres saber quem são as pessoas? E o Lapa está on-fire. Isso só vai sim a explodir. Espera aí. Clica... Vai clicando no L2, o Zezinho. É pá... Alguém que veja a minha câmera. Alguém que veja a minha câmera. Ya, clica no L2. Ya, estou a ver. Olha o meu sítio, espetáculo. Ya. E olha se vir ao contrário. Olha, olha clica, L2. Está bom a sua, não o Lapa? Estou a ver no clima de cada lugar. Estou a ver no clima de cada lugar. Estou a ver no clima de cada lugar. What the fuck, aqui gente? É pá... Caramba, isto é o trem de carassas. É pá... Estás a ver quem? Estás a ver quem? Hã? Oh Rick, olha. Oh Rick, olha. Foooolá! Olha para você daqui, meu. Isto é o trem de carassas. Só quando faltar um minuto. Só quando faltar um minuto. Isso não vale, mano. Não! Olha lá, faz a ser meu amigo! Não faz a ser! Eu vou insistir no próximo final. Eu vou insistir no próximo final. Clica no L2, Josézinho. E... Estás onde eu estava. Estás onde eu estava. Estás onde eu estava. Olha! Aponta a mira e clica para a direita. Oh, sabes! Andas a checar os raios-x. Tens pulmões e o caralho. Vamos partir. E... Cresce. Já. Só um minuto e cinquenta e seis segundos. Calma, sabes! Tens pulmões, aqui. Calma, veja! Look! Eu vi, gente! Tens pulmões, olhe! Olha! Olha! Ai, que só! Tens pulmões... Mas já não merece que eu veja. Ele empalou. Tens pulmões! Tens pulmões! Tens pulmões! Não sei. Eu já subi, ele vai ficar um tiro na testa. Morreste, morreste. Pois, eu não podia fazer muito. Já pode matar logo. E eu pego. Não, mas é uma ronda, foda-se. E ele vai para fora na direção de erótica. Eu não sei. Eu estou mostrando que eu não posso falar com ele. Sim. Que coisa. Podemos, era uma escorridita, isso assim. Estamos voais. As escorridas é que é nós. Estamos voais agora. E o pirinha? Nunca mais entrou. Não. Não estou com um partido. Hum, onde é que eu vou me esconder? Não. 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 Eu não posso ir. Não. O que é isso? Papa, não estou de parar, cara. Eu estou de parar, eu estou de parar à toa. Aqui é um indivíduo que ia passar por mim. Não sei, velho. Aqui é isso. Olha... Já que eles dizem... Que é... Oh... Eu estou de lá. Vamos fazer alguma coisa a seguire... Nosso era... Que não se vê batalina... Oh, isso é uma vó, Tigas. Oh, não é a minha vó, a vó é a vó. É... É Angl. Fez fecha do escritório. 3, 2, 1, 4, 1, O que é isto? A sério? Eu... Não é? Eu estava a ver se ele se andava. Onde é que ele estava a se esconder? Estava a se esconder atrás da porta. Nas escadas. Está aqui alguém numa morgue. Atrás das escadas, é isso? Sim. Vou esconder numa música aqui ao bocado. Está aqui uma pessoa... Está aqui uma pessoa na morgue. Não me usei quem. Oh, a sério? Me digas, é isso? Catástrico, fugir... Oh, boi. Assaltar. Assaltar. Até assim. Que óbvio. Agora eu vou ser a Choca. Mas nem estou ao ver. Eu acho que já me deixou a Choca na vez. Já vai lá. O que é? Estão mortos. Questa merda, papai. Oh, uma taxa que colocou. Não pode uma taxa, galera. 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 Ele não se pode mexer. Ele não se pode mexer até aos 2 minutos. E ele está-se a mexer que uma comanda está a vibrar de caraças. Então tens uma chata na mão e não se pode mexer até aos 2 minutos. Não pode uma taxa, galera. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. 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 Ah, é. Tchau. Eu fui. Que ídolo? Fá, 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 fá! Oh, não! Ó, zá, fá, fá, fá! Tu assuro. Não, 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 não! Ó lá, pode ver onde é que eu tô. Aí, ele vem atrás de mim e ficaste aí. A sério? Fá, fá, fá! Um minuto. Não. Ui, o que vai morrer? Ih, cara! Não, 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 não. E aí, o Rick? Tá de pé, sabe? Tá de pé, sabe? Tão deitadinho. Ó, já fui. Ó, Rick, não pode! Ah, sei. Então ele veio matar. Ele pode, agora. O que é que veio ao meu encontro? Eu tava quietinho. Vamos às corridas. O que é? Mas é... 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 Eu vou... Ah ok. Eu vou sair. Módeo livre. Módeo livre. Módeo livre. Ué, corridas acrobáticas. Piringa no ente. Tem que ser a corrida do homem cara. Tem que ser a corrida rei no chão. Tem que andar aos touros. Pô, tem que andar aos touros. Como ontem. E eu ficava sempre em último porquê? Por que será? Quero ver se eu cheguei. Tem que andar aos touros. Tem que andar aos touros. Ok. Tem que andar aos touros. Não é que eu estou ficando no ente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pera aí, só para a tinhada e vangu Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, isso é mais complicado para aqui. Isso é para combinar para a sessão, cara. Amiga para correr, olha. Vou a convidar, portanto, então. Ok, espera aí. Olha, tem aqui uma amiga também que joga. Nível 109. Olha, aflores. Uma amiga? Eu também quero mudar. Olha, eles estão diminuindo. Ah, nós vamos me mandar eletrônios para correr para me roubar alguém aí. Caraca. Espera aí. Serviços. Jogo é serviço. Eu queria já Rockstar. Corrinhas acrobáticas. Deixa eu ver o que é que há por aqui. Querem corridas aquelas que se transforma-se em aviões e esses chines todos ou não? Não, não, não. Não, não, não. Eu posso combinar. Espera, eu estou a fazer a corrida. Espera aí. Esse é o macho para deixar. Deixa, deixa. O que é que é isso? Tudo menos motos e aviões. Só carros mesmo. Como é que querias pela Rockstar? Sim, eu estou a ver. Como é que querias acrobáticas? Eu estou a ver. Só que eu estou a ver é assim uma fichalas. Sem ser motos e aviões, claro. Pode ser esta. Vou os convidar. Alô, que não se entro. Tomei a peça. Já convidaste com isso? Confio, automaticamente. Não, até na equipa. Estou 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 na equipa. Espera aí. E até estou a convidar a minha amiga. E isso aqui é? Mate bem com os personalidades logiadas. Não, não. Não é a caba com os personalidades. Por que? Não há. É a desvantagem. Joga tudo. Joga tudo. Joga tudo. Normal. Desliga a agenda. Desliga a agenda. Desliga a agenda. E deixas eu voar. Desliga o que? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Estou sem. Se que? Erozeia que estou eu. Ninguém tem que eu. Agora vais nascer ao player. Não tem teada nem mesmo. Não importa. É assim mesmo. Olha. Espera. Os vossos convites. Já vos convidei. É, eu também não. Olha, a sério. Já vai começar a corrida. Vais dar sozinho então? Só pode. Não, está aqui o Chazouco e o Racer Riker. Espera, eu vou sair da sessão. Sai da sessão, Ricardo. Tens que tirar também. Mas não há cá assistências. É entrar em todos ou sair? Eu já saí. Eu já saí. Eu também saí. Está bom. Ahn. Eu já saí o JT Online. Serviços... Jogar... ... ... ... ... ... ... ... E aí Vamos convidar Olha, pera aí, meu copo, eu quero que eu peguei para... Agora, eu vou desligar bem com o personal lançado Hummm... Pronto. Meus amigos, da licença de amigos. Espera aí, eu não me avisarei. E esta? Olha, acabei de me correr quando mandaste pra ver. Pô, não se porque não sei se é que há na moçação. Eu já vos convidei a todos. Já recebi. Não é caro, não existe uma sorte aí da pessoa. Não, não tem que... Não, não há nada. Está tudo? Está tudo? Ah, agora está. Pronto, vamos começar então. Ia comeria peringa, mas ele parece que está no GTA. Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não, não tem nada Eu já escolhi Já escolhi também Ó Zezinho, anda pra lá direito Ó moço, o teu gajo é tão feio Olha o ovo Olha o Shogun Online Shogun Ovo 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 Ove Ovo 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 O Ovo Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai não! Ah, mas são duas voltas e ainda posso ficar em primeiro, por isso... ... Tenta ai! Quem tenta atirar o salvagem, já passei a primeira volta! E eu até amanhã agora Já me devem ter visto vocês, não? E eu até amanhã agora E eu até amanhã 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 E amanhã E eu até 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 amanhã E 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 amanhã